Fala, fala meus manos, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje eu estarei respondendo algumas perguntas aí pra vocês de inscritos aí do canal. Iniciando aí com a pergunta de Nicky Underline YTB. Ele perguntou aqui pra mim, como faço para ter um abdômen bem cheio e definido? Treinos com carga? Sim, você vai ter que progredir a carga também nos treinos de abdômen. Isso engloba tanto pra panturrilha, pros demais músculos. Mas uma questão, pra você conseguir deixar ele mais denso, você vai ter que progredir a carga e vai ter que hipertrofiar o abdômen. Porém, você tem que tomar um cuidado pra não perder a sua linha de cintura. Porque se você hipertrofiar bastante, principalmente os oblíquos, pode acabar afetando ali na sua linha de cintura. Ah, mas Iker, eu treino, progredo a carga e mesmo assim ele não aparece. Analise o seu percentual de gordura, que provavelmente ele deve estar mais elevado e você tem que realizar uma dieta de déficit calórico. O que que seria uma dieta de déficit calórico? Você consumir menos calorias que você gasta por dia. Assim você vai perdendo a gordura e vai aparentar os gomos do abdômen. Teu famoso six-packs. Vamos pra pergunta de Bruno, underline, mi.kael. Como tá sua divisão de treinos na semana? Uma semana atrás, eu estava realizando o famoso pull-push legs. Aí eu descansava na quinta, realizava pull-push, descansava no domingo e iniciava outra semana com legs. Então eu ficava tendo uma rotatividade nas semanas. Meu treino nunca era igual na mesma semana. A questão da sequência dele, porque os descansos eram fixos toda quinta e domingo. Eu mantive o descanso fixo na quinta e domingo, porém eu fiz uma alteração. Eu inicio a semana com legs, faço na terça-feira o push, na quarta eu faço o pull, na quinta eu descanso, na sexta eu faço o legs e no sábado eu faço um treino de volumização. O que que seria esse estilo de treino? Seria um upper body, onde eu vou realizar todo o exercício ali pra membros superiores, com o objetivo de preencher ali um pouco mais de volume pros grupamentos musculares dos membros superiores. Então é chamado ali um treino de volumização. Eu vou trabalhar também com uma intensidade, vou estar trabalhando ali visando a progressão de carga, todas as questões, porém eu estarei selecionando ali exercícios pra chegar ali no volume que eu quero pra cada grupamento muscular. E aí eu descanso no domingo. Atualmente eu estou separando os membros inferiores. Então tem um dia na semana, onde na segunda-feira eu dou ênfase no quadríceps, porém eu finalizo o treino dando um pequeno estímulo no posterior. Na sexta-feira, no caso, é o outro treino ali de membros inferiores, eu trabalho ali a cadeia posterior, glúteo e posteriores de corte, os isquiotibiais. Ambos os treinos eu dou estímulo ali pra panturrilha. É basicamente assim que está funcionando ali a minha divisão de treino. Pergunta aí de Thiago, underline, underline, diamantino. Explicação mais simplificada de periodização de treino. Eu estarei trazendo futuramente um vídeo onde eu estarei explicando detalhadamente como funciona a periodização. Então vocês podem ficar tranquilos com relação a isso. Mas de maneira bem simplificada. O que que seria periodização? Você controlar todas as variáveis ali do treino. Intensidade, volume, métodos de volumização de treino, a questão da seleção de exercícios, a questão ali da amplitude, da técnica. Todas as variáveis do treino você estará manipulando ao decorrer da periodização pra potencializar os seus resultados. Dentro da periodização, a gente tem o macro ciclo de treino. O que que seria o macro ciclo de treino? Seria o período total da periodização. Que coincide de seis meses até doze meses. Então esse é o período total de uma periodização. Você até pode montar ali o macro ciclo pra dois anos. Tudo vai depender aí da data que você quer estar na sua máxima performance. Podemos se dizer assim. Então a gente elabora toda a estratégia ali, vai evoluindo ao decorrer da periodização pra que em determinado dia você consiga ter a melhor performance possível. No fisiculturismo será ali colocar o melhor shape da tua vida. E já no powerlifting conseguir ter a melhor performance pra realizar ali os movimentos de supino, deadlift e agachamento livre. Então será o objetivo realizar um RM com a sua máxima performance pra realizar esses movimentos. O macro ciclo, ele é dividido em mesociclos, tá? Um mesociclo pode ser de dois meses ou de um mês. Seria ali basicamente o momento onde você estará já manipulando as variáveis. Então supondo, você pode estar variando ali a intensidade e o volume de mês a mês, entendeu? De mesociclo pra mesociclo. Ou de dois mesociclos em dois mesociclos. Então já é um período ali menor da periodização. Então existe o macro ciclo, período total, ele é dividido em mesociclos. Cada mesociclo é dividido em micro ciclos. Que pode ser de três dias, uma semana, oito, nove dias. Então seria basicamente ali a sua divisão de treino. Então se a tua divisão de treino atualmente é ABCDEF, descanso, você descansa ali no domingo. O seu micro ciclo é de uma semana. O micro ciclo também pode ser ali de três dias. O que que seria isso? Um ABC tradicional. Então se você realiza o ABC e aí você repete o mesmo A e o mesmo B e o mesmo C. O micro ciclo é de três dias. Mas se você repetir o A diferente, o B diferente e o C diferente, alterando ali alguns exercícios. Aí o seu micro ciclo vai ser ali de uma semana se você descansar no domingo. Então o micro ciclo seria ali o período menor. Mas é basicamente ali que funciona a periodização. A gente existe várias maneiras de você periodizar o treino. Existe a periodização linear que consiste basicamente em você ir diminuindo o volume ao decorrer dos micro ciclos ou mesociclos. Então você vai diminuindo o volume ao decorrer do tempo e você vai aumentando a intensidade. Então você vai aumentar a intensidade e vai diminuir o volume. O que que seria o volume? Ele é basicamente a quantidade de séries do seu treino. E aí a intensidade você vai estar trabalhando em uma faixa menor de repetições. Então você vai estar trabalhando com maior peso, mais peso no exercício e com volume menor de trem. Isso ao decorrer do tempo. Então você vai realizando essa diminuição de volume e o aumento da intensidade. Existe também a periodização linear reversa ou inversa. Que é basicamente você vai fazer o inverso da periodização linear. Então você vai aumentando o volume ao decorrer do tempo e você vai diminuindo a intensidade. Então é basicamente o inverso ali da periodização linear. Uma questão que é muito interessante que a periodização linear, que foi a primeira ali que eu relatei para vocês, é muito utilizada com iniciantes e com powerlifters. Posterior ali a periodização linear inversa, existe a periodização ondulatória, onde você vai manipulando as variáveis. Então vai ter momentos onde você vai estar com um volume maior e uma intensidade menor. Vai ter momentos onde o volume vai estar menor e intensidade um pouquinho maior. Então seria basicamente ali o mês onde você vai trabalhar de 6 a 8 com um número de séries menor no seu treino. No outro mês você vai trabalhar ali mais séries e uma faixa de repetição um pouquinho maior, então de 8 a 12. E aí você vai manipulando de mês a mês, entendeu? Não é uma progressão linear no caso. Essa ondulação pode ocorrer tanto de microciclo para microciclo, quanto de mesociclo para mesociclo. Eu gosto de manipular de mesociclo para mesociclo. Por quê? Porque você consegue progredir dentro da mesma faixa de repetições. E existe também a periodização em bloco, onde você vai definir o objetivo para cada bloco. Existe bloco de choque, bloco de base, bloco regenerativo. Eu vou abordar o contexto da periodização num vídeo mais pra frente no canal, de maneira mais aprofundada. Estarei relatando como é que funciona a periodização, tanto para os clientes ali do Team Icaro, quanto a minha periodização. Então eu estarei mostrando detalhadamente. Obviamente a periodização não é igual para todos. Ela vai variando de acordo com o objetivo de cada um. Mas a base da periodização pode ser utilizada de forma muito semelhante para os mesmos indivíduos. Vamos para a outra pergunta. Cara, pergunta aqui. Tem vontade de fazer uma viagem de cruzeiro? Sim. Tipo, pô... Eu tenho vontade. Tenho vontade. Ó, aqui ó. Teve o Sérgio Clever, que perguntou. Por que não mostra um pouco da sua dieta nos stories? É porque eu como basicamente essas coisas todos os dias. Então... Não sei. Eu acho que na minha concepção ficaria um pouco entediante. Porém, eu posso estar mostrando mais. Eu acho que é até legal porque tem um público vegetariano que me acompanha e gostaria de saber como é que funciona a minha substituição de proteínas. Basicamente, a minha substituição de proteína funciona da seguinte maneira. Eu utilizo como base de proteína o grão de bico, a ervilha, a lentilha e o feijão, o ovo, o leite, o queijo e o whey. Eu poderia estar utilizando a soja também, que é uma excelente fonte de proteína, porém não utilizo. Eu gosto sempre de estar variando bastante os grãos. Então, vario ali entre feijão, ervilha, lentilha e grão de bico. Fico variando para conseguir todos os aminoácidos. Eu também utilizo como fonte de proteína o amendoim e a castanha de caju. Obviamente que eles têm um percentual de gordura bem elevado. Então, dependendo da fase, que nem se eu tiver uma fase de déficit calórico, eu evito estar consumindo amendoim e castanhas. Junior.r__ No Team Ícaro, vocês preparam atletas para a competição? Sim, a gente prepara atletas para a competição. Inclusive, tem vários atletas do Team Ícaro que estarão competindo ali em setembro no Sardinha Classic. E a gente vai ter o Lucas, que vai competir no Sardinha Classic. Em Balneário Camboriú, aqui em Santa Catarina. Ele vai competir em setembro. Vai ter o Matla, o Stan, que é um moleque de 15 anos natural. Vai ter também o Carrilho, que vai competir. E o Adriel também vai competir em outubro deste ano no Campeonato Exclusivo Paranaturais na Imba. Eu vou ver com o Lucas se ele também não tem interesse em estar competindo, fazendo uma dobradinha. Subir tanto no Sardinha quanto na Imba, que já são campeonatos bem próximos. A diferença é de um mês entre os dois campeonatos. Mas sim, a gente prepara atletas e prepara com excelência. Teuzinho.x Os melhores treinos para iniciantes. Bom, uma dica básica para quem é indivíduo iniciante, vocês têm que se atentar a uma seguinte questão. Vocês estão... Não posso dizer que são sedentários, porque eu não sei se vocês praticam alguma atividade. Porém, vocês não têm nenhum estímulo referente à questão da musculação, tá? Então, vocês são indivíduos novos. Então, vocês não precisam se preocupar em dar um estímulo em demasia. Então, usar um volume de treino muito elevado. Pense em colocar um volume de treino bem baixo, em torno ali de 10, 12, 14 séries por grupamento muscular. 14 já é um volume até elevado ali para o iniciante. Então, avaliar. Se você já é um indivíduo bem ativo, talvez consiga supertar ali umas 14 séries. Mas trabalhar com o volume de séries mais reduzido e ter uma frequência semanal. Uma frequência de estímulos para o mesmo grupamento muscular maior na semana. Então, talvez realizar ali um treino ABC-ABC. Ou um treino AB-AB. Entendeu? Avaliar ele caso a caso. Mas é essa dica zona aí que eu tenho para passar aí para a galera iniciante. No mais, galera. Espero que tenham gostado aí do videozão. Respondendo algumas perguntas e esclarecendo aí algumas dúvidas de vocês. Tamo junto. Não esqueça de se inscrever aí no canal. Dar sugestões para os próximos vídeos. Ative o sininho. Compartilha com os brother. Não esquece. Compartilha com os brother aí, ó. Vamos fazer o legado natural se espalhar cada vez mais. Tamo junto e vamos para cima.